Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar de uma mudança feita pelo governo Lula, que tem muita gente na direita reclamando, mas eu particularmente sou favorável, tá? O Lula substituiu a Ordem ao Mérito à Princesa Isabel pelo Prêmio Luiz Gama de Direitos Humanos. Eu acho que sim, é melhor homenagear o Luiz Gama nesse caso do que a Princesa Isabel. Eu vou explicar pra você por quê. Essa notícia foi sugerida por Nathan Drake, Para Pra Pensar em Coisa e Tal, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem a minha posição. Eu acho que realmente a troca do imperador pela república aqui no Brasil, do império pela república, foi um erro, foi um golpe. Claramente foi um golpe. Um golpe que não deu certo. Acabamos numa situação muito pior do que a gente estava na época do império. Acho que o império era mais justo do que a república, não tenho dúvida disso. Mas a minha posição, meu amigo, é que eu sou libertário. Eu não tenho esse negócio de gostar de família real, de achar que família real resolve alguma coisa. O problema do império é aquilo que eu falei. Dom Pedro II era um excelente governante. Se o Brasil tivesse continuado com ele, a gente teria avançado muito mais em termos econômicos e tudo mais. O problema é que genética não quer dizer que a pessoa vai sempre ser um bom governante. Ou seja, a gente não sabe como seria, por exemplo, a princesa Isabel como rainha regente do Brasil. Pode ser que ela fosse boa, pode ser que não. E os filhos dela? Será que realmente você garante esse tipo de coisa? Por isso que esse é o problema da monarquia. O problema não é quando você tem um governante bom, como foi o caso de Dom Pedro II. O problema é quando vem um governante ruim e você não tem como tirar ele. Enfim. Então, assim, eu concordo. O pessoal está reclamando muito. Por quê? Porque o Bolsonaro criou a Ordem do Mérito Princesa Isabel em dezembro do ano passado. Na verdade, foi em dezembro de 2021. Então, já tem dois anos isso. E o fato é que seria uma Ordem ao Mérito em homenagem à Princesa Isabel e coisa e tal. E, a partir daí, o Lula trocou esse prêmio ao invés de Ordem do Mérito Princesa Isabel. Passou a ser Prêmio Luiz Gama de Direitos Humanos. E, com isso, a nota oficial do Lula diz que um país negro e racista como o Brasil possui um prêmio de direitos humanos em homenagem à Princesa Isabel, uma mulher branca. Eu acho que isso daqui é uma besteira. O fato de ela ser branca ou ser negra não é o que faz a diferença aqui. Ela, de fato, fez muito mais pela abolição da escravatura do que o Luiz Gama. Por exemplo, o Luiz Gama tem uma história belíssima. Já fiz até vídeo sobre ele na visão libertária. Ele foi escravo, ele conseguiu ser liberto. Ele virou um rábula, que era um advogado na época. E, como advogado, ele livrou da escravidão vários negros na época. Então, ele fez um trabalho realmente fantástico. A beleza do Luiz Gama é isso. Ele agiu sem o Estado. Ele agiu usando as ferramentas do Estado, da própria legislação, para libertar as pessoas. Ou seja, ele não tinha poder por ele mesmo. E, mesmo assim, ele fez diferença. Você pode argumentar que quem resolveu o problema foi a Princesa Isabel. E, de fato, foi ela que assinou a Lei Áurea e aboliu a escravidão no Brasil. E não estou querendo tirar o mérito dela. Acho que ela foi, sem dúvida alguma, a personagem central nessa história. Mas a história do Luiz Gama é muito bacana. É uma história mais libertária. É uma história que não tem a ver com o poder institucional. Tem a ver com a pessoa que, mesmo não tendo poder, mesmo não tendo capacidade, corre atrás e faz a coisa acontecer. Eu acho que é uma história muito mais bonita do que a da Princesa Isabel. É uma história de superação. Uma história que realmente merecia ser muito mais contada aqui no Brasil. Eu não entendo até hoje como é que não é algo assim... O Luiz Gama não é alguém cultuado por toda a sociedade brasileira. Porque o que ele fez foi simplesmente fantástico. O cara era escravo analfabeto até os 14 anos de idade. Aí ele conseguiu a alforria dele. Começou a estudar já depois de velho. Aprendeu a ler e escrever. Virou rábula. Virou advogado da época. É porque tem uma distinção entre advogado. O rábula seria uma espécie de... Quem exerce advocacia sem ter o diploma. Mas isso não interessa. É difícil isso. Você ser advogado não é uma coisa fácil. Você tem que saber lidar com as coisas todas. E teve um sucesso. Foram mais de 500 negros que ele tornou libertos. Usando brechas da lei. Correndo atrás. Entrando na justiça de graça a favor dessas pessoas. Olha só a diferença que fez um indivíduo. Um indivíduo conseguiu libertar 500 pessoas. Usando tudo que ele podia. E sem ter poder institucional. A princesa Isabel foi importante também. Mas ela não tinha o poder que ela quisesse. Ela era uma princesa. Não foi um peso enorme para ela. Muito embora. Eu reconheço também. O que muita gente fala. É que o império no Brasil acabou por conta dessa ação dela. Foi a classe política insatisfeita com a abolição da escravidão. Que acabou encerrando o império aqui no Brasil. Eu concordo. Inclusive é famoso a frase que ela disse. Na época que se mil tronos eu tivesse. Mil tronos eu daria pelo fim da escravidão. Mas o ponto é esse. Eu acho a história do Luiz Gama muito mais fantástica. Muito mais libertária. Do que a da princesa Isabel. Então não estou ao contrário a isso daqui não. Achei que foi uma boa decisão do Lula. Acho que a gente tem que elogiar. Quando alguma coisa eles fazem certo. Não vou ficar criticando o Lula por tudo que ele faz. O que ele fizer certo a gente elogia. Isso daqui eu acho que foi bastante razoável. Acho que dizer que é porque. Ah não. Que o Brasil é um país negro e racista. Eu discordo disso. Eu acho que o Brasil não tem um racismo tão arraigado. Quanto outros países. Como lá nos Estados Unidos por exemplo. Que tem uma história de segregação muito maior. Aqui no Brasil teve também muita lei segregacionista. É lógico que a escravidão não tem desculpa a isso. Mas a gente é um povo misturado. Aqui no Brasil sempre teve essa mistura. Que isso acaba aliviando um pouco essa questão de racismo. Como é que você define raça no Brasil? Todo mundo é uma mistureba danada aqui. Enfim. Mas de qualquer forma. Eu acho que a história do Luiz Gama é muito fantástica nesse sentido. Foi uma boa escolha. Nessa daí o pessoal acertou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Considere se tornar patrocinador. Com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo. Para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto. Visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão seja membro abaixo. Clique no botão seja membro abaixo.